Isso a gente ficou meio empolgado com isso, né? Porque, assim, agronomicamente é tudo que a gente esperava, sabe? A gente vai unir duas coisas. Primeiro que é a questão de agronômica, dela não ter que pisar duas vezes na mesma linha. E a questão de mão de obra, que é o gargalo também. Então é um sonho, né? Que, graças a Deus, a John Deere trouxe e a gente tá muito empolgado. Eu acho que é o futuro, acho que voltar pra uma linha não é o caminho mais. Eu acho que isso daí é o futuro, duas linhas. Colhedor de duas linhas vai ser o futuro da cana-de-açúcar. Mas, Rodrigo, abre seu coração aqui pra gente. Foi difícil quando saiu de uma linha pra duas? Tem, assim, as suas dificuldades, né? A gente trabalhava com a modalidade, primeiro, de meiose. A meiose é um sistema de plantio de cana e a nossa meiose era de uma linha, linha mãe. Isso, com a colhedora de duas linhas, fica um pouco complicado. Então a gente tem que mudar esse sistema.